E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adahort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu vou levar minha salveira pra arrumar todos os detalhes que meio que estragou, tá ligado? Olhando minha salveira assim, rapaziada, ela tá perfeita, tá ligado? Não tem nada em que mexer, nada que fazer. Só que como eu sou muito enjoado com essa salveira aqui, eu não quero, mano, nadinha dessas coisas aqui quebradas, tá ligado? Isso aqui foi desde a época que eu comprei, o carro já tava assim. E tem várias coisinhas que eu quero arrumar no carro. Por exemplo, aqui, mano, esse assoalho aqui na hora que eu abro a porta, fica parecendo essa afiação aqui. E eu quero, mano, só grudar aqui, ó, deixar arrumadinho, tá ligado? Então, mano, hoje eu vou arrumar vários detalhes da minha salveira aqui. Rapaziada, e tem mais isso aqui, ó, um falante meu estourou na hora que eu joguei água. Então, mano, eu quero arrumar tudo essas coisas aqui. Mano, o que tá acontecendo? Tá pega! Lamborghini! Mano, de que é essa lamba? Mano! Mano! Velho do céu, o que que é isso? Os moleque! É o Kai Araújo, é o Kai Araújo esse cara aí. Mano, pra bi... Mano, pra bi... Eu querendo aqui arrumar as coisinhas do salveiro, o cara chega de limpeza. Mano do céu, olha essa lamba aqui, rapaziada. Olha isso! Mano! Tá pega! Mano, eu só tinha visto que eu rio pra mim. Mano, eu também! Ah, o bagulho é pra cima, velho! Nervosa, rapaziada! Você tá maluco! É, é milionário esse cara aí. Caramba, velho! É, eu sou mais a minha saveiro, né? Ela o quê? Ela faz mais barulho, eu gosto mais do saveiro. Ela vai... Mano, olha isso, gente, você tá maluco. Quero ver sair agora lá de dentro. Mano, ó, Kai, parabéns, mano, de verdade. Agora eu vou sair lá com o meu carro que eu vou dar uma arrumadinha. Nem carro, velho, né? É, sonho, né, lindo? Olha lá, viado. Você não tem coragem de parar numa balada e deixar a bagulha lá na frente sem entrar. Nunca. Não? Deixa que eu vou pra você. Joga na minha. Joga na minha que eu vou. Mano, eu vou dar uma olhadinha aqui por dentro. Olha isso, rapaziada do céu. Ah, eu vou entrar, porque eu nunca entrei na Lamborghini. E logo, ó, mano, do céu. A minha pinha. Olha isso, rapaziada, velho, do céu. Olha essas portas pra cima, velho. Que bagulho doido, velho. Olha isso, mano. Legal, hein, mano. Você tá maluco. Léo, vai entrar junto com você. Demorou? Eu entrei num carro tão caro assim, Léo. Mano, nem eu. Ele não está junto. Nossa, velho, que bagulho louco. Juro, rapaziada. Esse carro aqui é um Transformers, Léo. É. É um Transformers. Olha que bagulho da hora, rapaziada. Você tá maluco, velho. Olha isso. Você tá doido aí? Vou te ensinar. Ó, mulher bota peito, bota boca. Mulher quanto quer ficar bonita, porque ela investe no corpo, né? Agora o homem quanto quer ficar bonita. Olha eu. Feio. Tá com feia ainda, só que você tem uma Lamborghini. Eu tô bonita agora, mano. Pergunte para as mulheres se eu sou bonita. De cada lado sou a mulher. Não fala que eu sou bonita. Mano, de verdade. Que carrão, gente. Que carrão. Não vou mentir, não, rapaziada. Ali você tem que pagar um pau, mano. Porque é um carro mais de 4 milhões de reais, tá ligado? Mano, pode vender todos os carros que estão nessa garagem aqui, ó. Todos, todos, mano. Pode vender Tiguan. Pode vender Audi Bomba. Pode vender GTR. Pode vender... Pode vender Fiatim. Pode vender, mano, saveiro rebaixada com som. Lamborghini não tem som, viado. É, não tem. Não, essa Lamborghini não tá com nada aí, ó. Nem tem som aqui. Eu gosto de som. Coisa que... Vamos nessa. É, rapaziadinha. Vamos fazer o que nós ia fazer. Ah, uma coisa que eu não terminei de falar. Segura aí, pega alguma coisa. Mano. O C é burro, hein? Olha o que você fez na maçaneta. Ele não dá pra vir, porque, mano, não dá pra abrir a porta. Mano, eu vou ter que desmontar todo o som aqui da saveiro, da porta, pra poder puxar um cabo de aço pra abrir a maçaneta. Lamborghini não tem esse tipo de problema, né? Que cabo escapa e a porta não abre. É, rapaziadinha. Vamos lá, então? Partiu? Bora, bora. Você vai de Land Rover e eu vou de saveiro. Eu vou tocar o som e vamos sair com o homem. Ah, esqueça tudo. Pô, eu vou deixar ela lá e você me busca. Não. Só vou pegar e vou pro rolê. Ah! Bora. Rapaziada, bora nessa agora, mano. Eu vou erguer o som. E chama, filho. O dia me ligou que eu venho e a miota acabou a moto. Bora lá, rapaziada. Mano, tô chegando já lá no Rum Karate. Vamos deixar saberosa lá pra arrumar uns detalhes. E é isso, mano. Da hora demais essa assadeira aqui, mano. Tá pelo. Tá mec-mec. Certinha, mano. Bonitinha. O som tá como? Mano, bagulho grande. Cê tá doido. Primeira vez, tá vendo? Olha lá que sorte. E aí, nego? Você tá na boa? Vou mudar o talento, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu descer, né? E aí, rapaziada. Como que cês tão? Tá na boa ou não? Tá na boa? Mano, cês tão aqui. É porque cês tão mexendo com coisa errada, né? Esse... Tem um pouco de grave aí? Mano, tem um pouquinho. Tá na boa? Mano, vou resolver umas coisas. É que só carro básico já começa a dar B.O., como é dar pepino. Cê tem que começar a arrumar. Porque senão... Um falante meu, eu joguei água em cima. Acabei com... Descolou. Descolou. E o Coronado envelopou o carro. Soltou o cabo, ó. Quem disse que abre? E aqui, ó. Tudo som. Vai ter que desmontar tudo. E ó. Olha ele. Olha ele que vai fazer. A cara do menino. Aquela lá, ó. Essa aqui que descolou a última ali, ó. Essa aqui? É. Mas só passar um tech bond zero. Super bond zero. Eu mesmo fazia lá em casa. Tem um negócio miozinho ali, aquele... Ah, e falta mais uma coisa. Não assoalho aqui, né? Que cê vai ter que dar um talento aqui pra mim, ó. Quer ver? Isso aqui, ó. Mano, ali onde tá passando o cio? Pra cá, aí... Colar certinho, né? É, colar e... Só boa. Mano, eu acho que a única coisa de belar... B.O. mesmo, B.O. B.O. Vai ser aquele bagulho da porta, se minha porta não tá abrindo. Eu tenho que desmontar ela, pô. E eu catar. Aí, ó. Trouxe o... Trouxe a porta que não abre pra cê. Só na boa? Falei ontem pra cê, né? Falei. Então, aí trouxe a bichuda aí. É... Você consegue arrumar uma capota pra mim? É, eu tô sem capota dela. Ô, cê não tá ligado. Eu tô deixando a Porsche e a Land Rover na rua pra não molhar o som. Pelo dia... Tá ligado pra comprar uma louca. É, então. Mano, arruma uma capotinha e boa. A capota não tá dando certo? Eu perdi a capota. Eu perdi a capota. Não, a capota dá certinho. Tá? Foi feito pra fazer. É, fica aqui, ó. Aí tampa tudo. Nossa, fica andando com ela assim... Chama muita atenção, mano. Você para o celular, a polícia vai assim, ó. Pó? Pó? Já passa. Pó, descaro, na verdade. Pó, ficar aqui? Por favor? É isso. Tô esperando o coroninha chegar agora, que ele vai me buscar e boa. É, eu vim de... Ele tá de Land Rover e eu tô de saber. Ele é baixado. É pesado isso aqui, tá vendo? Mano, pesado, véi. Ô, dá uma voltinha na outra pra você ver, Dentinho. Não faz isso, hein. Tem BO, vai pra aparecer mó uns três. Dá uma voltinha, dá uma voltinha pra você ver o que é pesado. Vem mais. Hã? Vem mais embreagem. Muito? Ô, dá uma voltinha na você aí, quase. Vai ali, volta. Vai ali, vai ali. Vai lá. Vai lá, dá uma voltinha. Pra você ver, mano, tá pesada, véi. Se você subir essa subidinha aqui, você tem que colocar... Você trocou a embreagem? Ainda não, mas já já vai ter que trocar. Sofre, véi. Sofre, véi. Freio também. Freio, vai... Fragíssimo já tudo? Sei lá, acho que é... Só que a gente quer colocar a embreagem de carro turbo, já sabia? É verdade? É, partilhada? Pessoal, coloca freio de... Ô, eu queria montar um kitzinho padaria, vocês não... Turbo? É? Aqui? É? Você vai arrumar a mão e eu compremos, cara. Ah, tá bom, então. Vou parar de mexer com coisa. Mais um só aqui, meu velho. Olha, o kit padaria de três carros aqui, eu vou falar pra você. Sei lá quantos quilos de som e turbo. Mãe, isso aqui deve ser pesado. Eu vou falar pra você. Não, é pesada, véi. Não, não vai andar. Não vai andar nunca. Você é novo, filha. Limita, véi. Pô, dá uma voltinha nela pra você ver. Vai ali embaixo e volta. É que não dá pra abrir, tem que entrar por aqui. Mas depois dá uma voltinha. Como que abre? Vamos abrir. Ah, tem um botão ali, ó. Esse? É. Aí. Ah, vou fechar a porta certo. Aí, boa. Pra dar uma voltinha lá pra você ver. Pra descer é só soltar a frente de mão. Olha lá, rapaziada. Mano, é o tempo todo a sensação de estar carregando carga. Aham, é pesada. Dá uma voltinha. Dá uma rezinha aí e sobe. Só pra você ver como que é a primeirinha dela. Vai lá, vai lá. Já trocou também. Porque não aguento dar. Eu troquei os quatro minutos desse carro. Lembra que tava perfil baixinho? Baixinho? Vai perder, viu? Aí, tem que encher. Tem que calibrar de novo. Tá livre. Não, não vou sair não, só vou. Não vou sair não, só vou. Dá uma arrancada pra você ver. Meu Deus. Não sai do lugar, né? O senhor da sensação, como que sofre, mano? Toda hora ela corrige. É, corrige toda hora. Tem como desligar. Mas é novo, né? Não sai muito com o carro. Gosto de ouvir o banco trabalhando. Tem que usar aquilo que tem. A porta dá um pulo pra fora. Legal, né? Você já que eu tinha visto. Levanta o banco aí pra você ver como que ficou os módulos dela. Ficou tudo aqui pra trás, mano. Aham. Ficou legal, né? Massa pra caramba. Não, ficou legal o carro, mano. Juro. O acabamento na porta. A mesma coisa dá um tapa na bunda, velho. A porta é pesada. Nossa, eu tô assinando pra você um massa acabamento. Tipo, dias 10h30 ali, pai e tal. Sim, ô, e tem LED pra caramba. Deixa eu ligar os LED. Aqui, ó. Nossa, ele é assim que tá ali, ó. Puxa aí. Legal, né? Nossa, de noite o bagulho fica bonito, né? Tem um tipo de neômetro. Essa fitinha aí dominou. Tio, ó, é por dentro aqui. Tipo, só nos cantos da caixa, tá ligado? E tem luz pra caramba. Tem como controlar a luz. Tem pausa a luz e taca a luz e freia a luz. E... Mano, dá hora de mais. Ó, o véio, ó. Todo seu, hein? Tem uma latinha também que você vai vendendo lá. Ah, os caras ficam atacando o bagulho dentro do meu carro, mano. Os caras furgados. Tem várias aqui dentro, hein? Você quer colocar na coisa aqui em cima e pula e cair aqui dentro. É na hora. Aí, rapaziadinho, quando ela acabou de chegar... Calma! Vai, me leva. Ah, que bom mesmo. Aí, viu? Sou bem tratado aqui. Tchau, gente. Falou, é nóis. É nóis, fica com Deus, hein? Vai, me leva. Vamos. Faz o que eu mando. Para onde você quer ir? Qualquer lugar, mentira. Mentira. Mentira daqui. Falou, rapaziada. Falou. Vocês cuidam da minha assabeira aí, hein? Ó, será que a chave... Ó, vê se a chave tá lá dentro, por favor. Aí, eu tô levando a chave embora no campo. Ah, fechou, pode ficar... Olha, o cara sai aí com o meu carro aí. Isso que é... Eu sou aludoso. Eu tô ali com a vizade, tamo na Bridgestal. Ah, não, faz isso não. E o meu chave, eu não calcou. Falou, nego. Pô, deixa eu te falar. Ah, fala aí. Eu tô dirigindo e eu vou passar no posto, mas eu sei que vai pagar, né? Não, claro que não. Você que tá dirigindo. Ah, só porque eu tô na bolé. Você que tá na bolé do... Eu tô dirigindo rapidão. Não, eu não quero dirigir, não. Você que vai abastecer agora. Ai, 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 ai. Ai, minha mãe, você tá me ligando. Deixa eu ver o que eu preciso. Oi, mãe. Leonardo, eu vou mandar você, me foda, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho que fazer o Pix. Vou fazer agora. É, a mulher tá mandando um monte de mensagem. Tá bom, tá bom, vou fazer agora. Você falou que não ia pagar. Ah, vamos usar água. Tô indo fazer o Pix agora, bicho. Por favor, por favor. Sério, por favor. Quanto que é? Obrigada. Manda cinco e depois eu tiro outro. Eu vou responder na outra colmeia. Semana, faz isso. Tá bom, mãe. Tchau. Vai, só um truque. Eu tenho que dar cinco mil pra festa de aniversário da minha irmã. E ontem eu já dei quinze mil. Eu tô gastando muito dinheiro, gente, com a festa de aniversário da minha irmã. E sabe o que a desgramada falou pra mim ontem? Ah. Falou assim, e meu presente de aniversário? Ah, tá. Cara, eu tô dando quinze mil ontem. E eu tô dando cinco mil hoje. É vinte mil. E sabe o que ela vai falar pra você? Ah. Ela vai dar assim, ano que vem eu faço dezesseis. Ah. Eu falei, eu não tô ligando, eu não quero mais ligar, não. É só de quinze. Mano, eu tô gastando dinheirão, rapaziada, com o aniversário da minha irmã. Olha, eu ia falar uma coisa pra você. Vocês não têm filha e mulher, não. Porque filha e mulher, meu parceiro tem bagulho de debutante. E eu sou irmão legal, né? Sou um filho legal. Então eu faço o Pix. Vou fazer o Pix pra minha mãe, senão aqui vai matar eu, gente. Agora eu tava nessa fila aqui. Tem sete quilômetros. Ah não, dá tempo. Tem sete quilômetros da Panay pra ir pra outro lugar? Dá, dá. Ah, mulher vai matar a mulher. Eu vou ir mesmo? Não, vai, vai. Ai, você acabou. É melhor ficar na rua do que ficar nessa fila aqui. Essa fila é a mesma coisa que ficar na rua. É verdade. Não, vamos nessa. Oi, você tá doido. A bateria não. A casa não tá de graça aí, cara. Tá doido. Eu tava na fila, eu tava muito grande. Mano, deixa eu fazer esse Pix aqui, gente. Já que eu volto com vocês, senão vai matar eu. Vai. Eu sei o Pix da sua mãe. Zero, sete, cinco. Não, esse é o seu. Três. Não, rato. Não. Bom, rapaziada, mano. Já mandei aqui os cinco mil reais pra minha mãe. Sabe o que a linda falou? Hum. Ah, vou mostrar pra você aqui, ó. Ó o que ela falou. Nossa, eu queria muito, muito obrigado, entendeu? Depois eu te dei um beijinho. Um beijinho de cinco mil reais. Um beijinho, não. Quero ser de volta. Mano, o beijinho que eu imaginei na minha cabeça. Sabe aqueles beijinhos de comer? Deve ser um bem grandão, né? De cinco mil. Ah, tá. Eu entendi. Gente do céu. Olha aí, a foca de você, viu? O que você não faz pela sua família. Ai, essa festa da minha irmã vai ser brabíssima, hein? Meu Deus. Agora toca o som aí pra nós, Corona. Vamos lá, vai perder alguma coisa, gente. Eu não sei o que é. Não deveria ter apertado nada, né, Corona? Pode apertar a pausa. Acho que tá tocando agora. Tá preparado? Aham, pode tocar a pausa. Não aguenta essa música aqui. Não aguenta, pode pôr. Ó, então pega. Vai, vai. Pode ir. Ó. Vai, vai. Toda vez que você vem em mim te sentir. Não vou ver se tem que não pode ter. Essa música eu vou dançar com a minha irmã. É essa? É essa? Ah, vai ser legal na verdade, minha irmã. Brabíssimo. Bora. Tchau, tchau.